Amigo, tudo bem? Aqui, pessoal, que Deus abençoe grandiosamente, aqui são as sicas, né? As sicas plantadas em copinhos, tá? Aqui são as mudas plantadas em copinhos, inclusive já está até germinando, tá? A sica revoluta, tá? Está aí, ó, mostrando aqui a espolinha dela, linda e maravilhosa, tá vendo? Estamos uma linda palmeira, gente. Então, se você quiser as sementes da palmeira sica, tanto a semente germinada e a não germinada, nós temos para te enviar para qualquer canto do Brasil, tá bom, gente? Nós vamos enviar a semente para você para qualquer canto do Brasil, caso você tiver interesse, se você quiser bastante terra para você plantar aí, para você ganhar um bom dinheiro, porque o ano de 2021, o vídeo está indo aí com toda a força, com toda a alegria, para poder você plantar e cultivar já que os condomínios estão crescendo muito, as populações estão crescendo bastante, então vamos investir naquilo que Deus o preparou, tá bom? Se você tem terra, então plante, tá ok? E aí, então, está aí para você, pessoal, mostrando a semente da sica revoluta. Um forte abraço, fica com Deus.